Gente, você sabe o que é ressaca literária? Ressaca literária é quando você tá lendo, 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 aí você não aguenta mais ler, entendeu? Parou. Chega de ler. E aí eu devo agradecer ao Júlio Pereira, que foi o meu médico aqui na questão, entendeu? Porque ele é médico e ele é escritor. Pegaram, pegaram. Ele escreveu esses dois livros e me surpreenderam demais. Eu fiquei muito feliz mesmo com a leitura e agora eu vou falar pra vocês por quê. O primeiro que eu li foi esse aqui, escrito em letra de médico. Eu achei que fosse um romance já, assim como o Após um Tumor Cerebral, mas não é. É um livro que tá recheado de poesias e crônicas respeito da vida médica. Ele começa bastante filósofo, assim, citando diversos pensadores e tudo mais, de Aristóteles até Espinoza. e tem uma pegada bastante de falar de fé e ciência e tudo mais. Então, se você se interessa por essas paradas, você vai gostar muito do começo desse livro. Mas depois, entrou a parte que me interessa mais. Que é o quê? A parte que fala da discriminação racial, econômica, etc, que acontece dentro da comunidade médica, dentro dos hospitais e tudo mais. E que ele vai descrevendo aqui. E é muito interessante porque como o Júlio é médico, de fato, e também é escritor, ele consegue colocar a gente dentro dessa situação com uma profundidade muito incrível. Mas eu ainda devo dizer que as partes desse livro aqui especificamente que me tocaram mais foram as crônicas. Porque as crônicas aqui, gente, são divinas. Teve um menino que ele atendeu que tinha um tumor no cérebro e ele via as coisas duplicadas. E o menino dizia que ele conseguia ver a alma das coisas. Não é foda demais isso? E aí, depois que ele faz a cirurgia, óbvio, ele para de ver as coisas e fala, agora eu não enxergo mais a alma das coisas. E ele fala, pô, como que é a alma das pessoas? Ah, normal, é só uma alma normal. Porque se você sempre viu uma coisa, aquela coisa se torna tão comum pra você, tão normal que é difícil explicar, né? Explica pra uma pessoa o que é uma mesa, o que é uma cadeira. É difícil porque todo mundo olha pra mesa e fala, é uma mesa. Olha pra cadeira e fala, é uma cadeira. E a minha alma? Ah, é uma alma normal. Ele também mexe muito com as perguntas que os médicos recebem, como que aquilo acaba afetando o médico, né? Por trás daquela fisionomia impassível que o médico tem, que precisa ter pra passar confiança pra pessoa que tá na frente dele. A gente tá muito acostumado a considerar os médicos muito arrogantes, muito frios, sem parar pra pensar que muitas vezes a frieza é necessária pra que ele consiga fazer o seu trabalho. Imagina, o Júlio, que é o autor desse livro, ele é cirurgião da cabeça. Eu esqueci completamente o nome agora, eu acabei de ler o livro e esqueci o nome. Neurocirurgião. Exatamente, neurocirurgião. Ele é um neurocirurgião, assim como o eu lírico dele. E também aqui no Após um tumor cerebral, só que esse livro aqui já é um romance, que vai falar de um neurocirurgião, agora eu não esqueço mais, que tá lá operando, atendendo as pessoas, e aí ele começa a sentir muita dor de cabeça, vai fazer um exame, e ele está com um tumor. E é bastante complicado você descobrir que está com um tumor no cérebro, porque isso significa que você começou a morrer já. fazendo a cirurgia ou não fazendo a cirurgia, o seu sobrevida já vai ser menor do que se você não tivesse tumor no cérebro. Eu não sabia disso, tomei um choque. Sério. E conforme você vai vendo as histórias aqui dentro do livro, cada capítulo conta um atendimento diferente. Muitas vezes repetem as pessoas, né, são retornos que acontecem e que são bastante interessantes. Tem dois personagens aqui em especial, a Ana e o Tonho. O Tonho tá com um tumor no cérebro, a Ana é a esposa dele, e que tocam demais esse médico, esse é o lírico aqui, e é muito bonito você acompanhar do primeiro atendimento, e depois da cirurgia, pós-cirurgia e tudo mais, porque são personagens recorrentes. Mas existem outros que aparecem uma vez ou outra só, e acabou. E você vai entendendo um pouco mais como é que funciona o tumor no cérebro, e aí você vai vendo quais são realmente as questões do médico por estar com o tumor. Tipo, quais são as questões que ele tá fazendo? Pô, qual o grau do meu tumor? Será que é benigno? Será que é maligno? Será que eu vou ter que fazer radioterapia? Será que eu não vou? Mas eu acho que o mais bacana de tudo isso aqui, gente, são os diálogos. Acho que foram os diálogos que mais me impressionaram. Sério mesmo. Porque por mais que tudo isso aqui tenha sido baseado nos atendimentos reais do Júlio, ele muda nomes, muda situações, muda lugares, romantiza as situações. Deve ter muitos detalhes da vida real que não cabem na literatura. Mas a maneira como ele escreve esses diálogos é poético, assim, é lindo. Sabe, uma coisa realmente bonita de se ler. Você lê e você fala assim, gente, que interessante. Sabe, umas discussões entre fé e ciência, umas discussões entre qual é o limite de intimidade que o médico pode ter com o paciente, são realmente coisas muito interessantes. Essa discussão de tratar ou não tratar, estatisticamente ou não estatisticamente, pensando, sabe? Porque, às vezes, o médico faz a cirurgia e é pior do que se não tivesse feito. Mas, estatisticamente falando, é melhor fazer. Sabe, porque a quantidade de pessoas que melhoram a sua vida depois de fazer a cirurgia é maior do que aquelas que pioram. Então, a vida é isso, né? Tipo, às vezes, é um jogar de dados, assim, é uma coisa muito louca. Por mais que a cirurgia corra tudo bem, dê tudo certo, é muito complicado, né? Bom, eu devo dizer que eu me sinto agora uma pessoa mais esclarecida depois de ler esse livro. E não só na questão do tumor cerebral, mas também nessa relação médico-paciente. Sabe, porque eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, nunca estive na posição de médico, né? Nunca fiz medicina. Então, eu sempre tô na posição do paciente. E, às vezes, a gente não para pra pensar em como o médico tá recebendo aquelas coisas que a gente tá falando. Então, e agora, eu acho que eu consigo sentir um pouquinho mais de empatia por eles do que antes. Então, Júlio, muito obrigado por me curar dessa ressaca literária. Muito obrigado por me fazer entender o lado do médico nas questões médico-paciente. E como eles lidam quando as coisas não dão certo também, que é muito triste. Eu vou deixar os links pra compra ali embaixo, caso você esteja se perguntando onde pode acessá-lo agora. E é isso. Curtam, comentem, compartilhem esse vídeo. Não deixem de se inscrever aqui no Cabir Literária. Tem vídeos toda semana. Um grande beijo pra vocês. E até a próxima.